já pegou ele só tem tamanho esse daí é frouxo mesmo mel o que é? é é é é é é Vamos lá. 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 saindo pra fora agora ele é grande esse aqui é grande deve estar cheio de mel tem muito mais de um milhão na casa não faça essa experiência aqui pessoal não tente fazer isso aí na sua região você está protegido com uma boa roupa da apicultura lembrando né Zé, olha lá você tem mel, Zé, coloca lá pra ele a entrada da casa dele é por aqui tem mel aí não? dá pra ver o mel? ok não vou mexer não pra não abrir a casa dele é, vamos abrir não né Zé agora pôr o peso Zé, ele tem uma lacha de mel avimarede que tamanho de bicho só mostrando né Zé lembrando os amigos é só para a galera que não conhece ele vai ficar morando aqui no mesmo lugar né já já ele vai mandar um alô pro pessoal aí que é foco no canal esse é um galho de cana ficha né Zé é, ó meu a casa dele não entra água da chuva é muito bem feita lembrando né Zé já tinha feito um vídeo nela uma vez né foi bem mais ou menos um mês é fizemos um vídeo nela foi mais ou menos um mês e deixamos ela aqui no mesmo lugar continua morando aí preservada né Zé é aqui no lugar de cana ficha ó galera quem não assistiu o vídeo dela o primeiro vídeo dela é dê uma procurada aí que vocês vão achar é quase 300 mil usuários raçados é tá aí no canal e lembrando que vou só tocar aqui pessoal ver como ela é brava tá vendo? essa aqui é da espécie comprida ela faz a casa comprida tem umas que faz redonda ela ferroa muito viu né Mel vamos deixar ela no mesmo lugar né Zé vamos deixar ela aí vamos mandar um alô para os amigos né vamos lá Zé vai ter aqui pessoal é uma fera pega um chuca pra branca aqui da catinga aqui tem muito lugar eu vou trair ei vou trair ele pro lugar dele né Zé não precisa cortar o pé de pau dele né Zé eu puxei com essa pré-aco o pessoal veio o pessoal veio de pé aqui né acaba com essa aqui ele ia ficar estragado aí mas aí não ele ia ficar preservado aí morando aí para sempre só quando ele quiser ir embora mesmo é que ele vai para outro canto coisa linda a natureza né apesar de ser um inseto mas não pode não pode mexer não porque a gente também tem vírus né Zé não pode estragar ele não estamos só mostrando tá ali ele escutou uma zoada olha ele é nesse galho vai né Zé ele para frente vamos ali afastar dele tirar a roupa da apicultura vamos mandar um alô para os amigos né que acompanha o canal pode passar aqui por perto né meu não pode ficar aqui perto não porque se tirar a roupa aqui perto ele morre morre um rebanho na pessoa parece muito com as abelhas né cara é a mesma coisa da abelha italiana ainda é mais valente né Zé com certeza o cara ficar aqui sem a roupa da apicultura ele faz um sarau do cara não fica com nem um toicinho espinhaço não enxu verdadeiro meu o enxu verdadeiro não chega nem o racho de brabo como esse aqui ó como o capa branca o cara balança o gás dele assim vai-se embora um bocado né Zé a pessoa tira o mel mas isso aqui ó sem a roupa da apicultura não tem bom não esse daí tá preto ó eu vou só tocar aqui Zé um pouquinho tá vendo? eita é valente mesmo hein meu deixa ela aí vamos se afastar vamos se afastar porque essa aqui não é brincadeira não o pessoal de antigamente né Zé o menino gostava muito de chupar o mel desses bichos aí mas hoje em dia ninguém precisa né Zé mais né é ninguém precisa não tirar o mel dos bichinhos não quer dizer comer né Zé é isso e vai continuar ali no lugar dele ó quem é da roça sabe né Zé conhece esses bichos aí ó por isso que a gente gosta de mostrar e pro pessoal que não conhece também que é da cidade né Zé o pessoal que trabalha na capina roça no mato isso aí já ferroou muito eu o pavor né do pessoal só que abri a varela linda agora mordei um rebanho no espinhaço mas eu sou acostumado já não tenho alergia com maribondo nenhum meu pessoal já vira aí vira aí meu espinhaço cheio de dentada e de abelha as abelhas também já me ferroaram muito morde demais né mas mas eu não tenho alergia aí nos tantos indizinhos mas não pode deixar morder muito né Zé morder muito o caba morde né morder muito o caba morde viu arrumar tem que bicho bravo né olha o tamanho do nego lá pendurado ele não é bravo né meu ele só se defende né ele só se defende que a gente só fez ele tocar ali não judei mesmo com ele né Zé é igual o caba né meu é igual o cara ele só se defende eu só fiz tocar ali ó é um rebanho ó deixa eu jogar esse pano aqui ó pra cima tem um rebanho nele ó só basta eu passar assim perto olha o tamanho do nego pendurado Zé oxe maria esse daí é grande dá quantos quilos esse aí dá seis quilos dá um litro de mel esse aí não dá mel do marmeleiro hein ele era lá em cima né Zé na canafista aí arriou com o peso olha lá toto mostra lá Zé que está toto a gaia é com o peso é mesmo é com o peso do mel e dos maribundos dentro muito bem feito tem uns quantos maribundos aí Zé nessa casa tem mais de um milhão ele produz demais hein vamos deixar um alô pros amigos ele produz muito viu ó tá vindo o rebanho da casa hein mas rapaz que maribundo valente pega as bolsas aí meu e leva lá pra frente vamos levar as bolsas pra gente deixar um alôzão né é ó pra aí o cara que estava filmando como era que estava como era que Zé estava é galera tá parecendo Zé é um astronauta tava hein tem maribundo voando não arredor aqui tem não pode tirar pode tirar o capuz vou sair pra fora aqui sai pra fora pra gente deixar um alô pra galera né ele é ali ó ele ainda pode vir aqui ainda não vai correr o risco dele vir aqui e ferroar o cabo é é que retoma quantas braças dele mandar um alôzão aí pra galera os inscritos no canal né vamos embora eita pessoal mais uma espécie de enxuto vocês ficaram conhecendo aí mas boa parte aí do pessoal inscrito no canal conhece essa espécie já conhecia né agora eu quero mandar um alô aqui pros amigos vou mandar um alô viu pra galera boa noite meu amigo da próxima mande um alô pra mim pra minha esposa Carlinhos e Luciana somos aqui de Piripiri Piauí valeu meu irmão tá dado um alô então aí pra vocês dois aí ó vocês sua esposa Deus abençoe aí tamo junto e misturados viu nosso amigo Albertino Silva meu ele comentando aqui no vídeo aqui viu dando os parabéns aqui ó valeu meu irmão nosso amigo Albertino Silva deixa eu ver aqui mais aqui ó tá tudo printado aqui os comentários pessoal nosso amigo quim é oficial tá lá em Lagoa do Ouro no Pernambuco acompanhando o canal aquela luta tamo junto nosso amigo aqui Marcos Oliveira também comentou no vídeo boa noite meus amigos que luta de vocês com as abelhas parabéns mas sempre divido com elas valeu meu irmão tamo junto nosso amigo aqui manda um salve pra nós aqui em São Carlos ele tá lá em São Carlos meu nosso amigo Marcos Oliveira mandando um salve pra galera lá de São Carlos né nosso amigo Edmar Silva estou acompanhando em Poeiras Ceará tiro muito mel aqui na minha região valeu meu irmão Renato Pires também comentando aqui no canal falando que tá um show nossa amiga Zilda também tá lá na chácara lá em Minas Gerais né meu Vicente Ribeiro também manda um alô pra mim colega estou em São Paulo mas vejo todos os resíduos valeu meu irmão Deus abençoe um alôzão aí pra você aí em São Paulo nosso amigo Gilberto aqui mais uma vez ele que tá lá em Pedreira São Paulo Manuel Valério um dia você vai falar o meu nome chegou a hora meu irmão achei seu comentário aqui viu Manuel Valério tamo junto tamo junto e misturado viu aquele alôzão aí pra você nosso amigo Drequim também aqui ó ele tá lá em Trindade de Goiás acompanhando o canal Civaldo Bernardes também sou aqui de São Paulo capital valeu meu irmão Henrique Dias manda um alô Henrique de Itatiba Itatiba deve ser São Paulo a galera lá de Piancó também né tem aí a galera lá de Piancó também nosso amigo Caio Mariano Josemar Matias também aqui meu ó ele tá lá em Fortaleza na capital do Ceará viu comentou aqui no vídeo acompanha no canal né Josemar Matias tô aguardando meu abraço José Matias aqui de Fortaleza no Ceará nosso amigo João Batista não perde um vídeo né João Batista em São Paulo Duda Refrigeração tá lá em Santo André um abraço pro pastor Francisco e a esposa dele meu é Creuza né a esposa dele né tá lá em Santo André também né nosso amigo aqui José Valdir também tá lá em São José do Egito Pernambuco terra boa José Rodrigues também tá lá no Pernambuco né José José Ivan Rodrigues tá lá em Santo Terezinha no Pernambuco também tem aqui nosso amigo Henrique boa noite meu amigo abelha boa aqui é aqui hein aqui no meu município de Imbiara as abelhas estão agressivas demais as abelhas são agressivas né Marcos Oliveira eu já falei Nicanor de Sergito também manda um alô tá mandado um alô meu irmão tamo junto Amauri Mendonça também Rio de Janeiro né João Bosco Lima também é nosso amigo Hélito Fernandes Rio de Janeiro Ricardo tá lá em Barro né Zé comentou no vídeo né nosso amigo Ricardo tá lá em Barro um abração tamo junto Beto José Mel manda um abraço pra aí pra Roberto aqui de João Pessoa na Paraíba um abração pra galera de João Pessoa né Zé nosso amigo Roberto em João Pessoa tem mais nosso amigo Nicanor de Sergito eu já falei é muito comentário Rogaciano também meu ele tá lá em Piancó no sertão da Paraíba acompanhando Marinaldo Reginaldo Maciel Bezerra também Reginaldo Martins manda um alô pra Reginaldo e o Caio trabalhando na obra no Rio de Janeiro né a galera de Campina Grande também né nosso amigo Marinaldo eletricista em Campina Grande José Déssio de Oliveira tá na Bahia na Boa Terra viu acompanhando o canal José Carlos tá lá em Feira de Santana na Bahia também é muita gente Luciano Alves também a galera de Uruguaiana Rio Grande do Sul também né é também tem aqui Luciano Alves ele tá falando aqui Deus abençoe aqui é Luciano Luciano de Jundiaí São Paulo galera Jundiaí né nosso amigo também Jerônimo também meu pedindo uma alusão aí ele tá lá em Iamuns ele tá no sertão do Iamuns em Tamboril no Ceará acompanhando o canal Nacildo Souza Bernadette também Francisco a galera de Iracema Bernadette Francisco parabéns amigo riqueza de Deus esse mel é maravilhoso tô aqui no Rio de Janeiro é um abração pra galera do Rio né Zé meu ex-ambico também Zé de Iracema do Ceará né tem também José Vandido Rocha no Rio Grande do Norte né o aventureiro do Natal também tem Nel né nosso amigo Nel também Parnamirim no Rio Grande do Norte ó meu José Gonçalves também ele tá lá em Juazeiro do Norte Ceará né tamo junto meu irmão um abração aí pra você e toda a galera aí de Juazeiro Ceará né Ceará e aqui o Nacletazé é Paraíba né a Grécia aqui é Paraíba estado da Paraíba é muito comentário galera aqui é uma boniteza Júnior Fernandes também meu ele tá lá em Moçoró no Rio Grande do Norte Boa noite é muito bom Léo de Abelha aqui é Francisco Fernandes Júnior de Moçoró Rio Grande do Norte manda um alô tá dado um alô meu irmão e assim né vai encerrando porque é muito comentário né José Gonçalves ele tá lá em Juazeiro do Norte já vai deixando seu comentário também né Zé vai deixando seu comentário aí galera dizendo qual é a sua região que a gente tá aqui o Zé manda um alô pra você na hora pode deixar as abelhas gostam aqui né Zé e os enxupos porque aqui é muito favorável é tudo verde parabéns pelo canal Deus abençoe Jackson Lira jornalista de Paulista Pernambuco a galera da região metropolitana do Recife a gente fica muito feliz galera porque é a região metropolitana de Recife e vídeo né Zé tem que ser desse jeito aí mostrar o bicho aí preservado deixar lá né deixar no mesmo lugar ninguém pode mexer com ele estragar a casa dele não que ele merece que ele pode viver na natureza né é uma honra demais a gente saber que um jornalista assistiu os vídeos gostou e comentou aqui no vídeo achando bom nosso amigo Jackson Lira jornalista lá de Pernambuco tá lá em Paulista valeu galera se inscreva no canal aí não se esqueça aí de ativar o sininho pra receber futuros vídeos aí que nós postar tamo junto Deus abençoe aí cada um de vocês vamos seguir por aqui agora Zé pela beira do rio né se Deus quiser pessoal nós vai tá voltando aí com mais vídeo pro canal